Público, eu sei que não é normal estar assim, e eu quero falar uma coisa pra vocês. Não esperava, né? Olha só, olha só, vocês estão olhando dentro de mim. E olha, que um troço de surpresa. Olha só, que um dia dele. Público, eu vou comer um pouco. Jesus, a mamarela é feia pra ele entrar, gente. Olha o que eu comi. Gente, eu vou trazer uma coisa que a mamarela ama. Ela ama essa coisa. Ai, eu... Lá, 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 lá. Olha o público que eu tô com fome. O público, ela é muito fomeada. Ai, eu amo você. É tu bonita assim? Ah, eu fui lá pra Anissa Patentes, tava viajando, e roubei ela e deu um beijo. Ai, porra! Eu sou um técnico, me fuja beijo, me fuja beijo, me fuja beijo esse meu suco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ele vem que foda. Foda pra mình assim. Minha amarela que ia me matar! Meu Deus, eu é louca. O que é isso? É tão bonita! Por favor, digam que não. Que, meu! Que, meu amor, digam que não. 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 Público, vou fazer um vídeo. Vou fazer... Que, meu amor, digam que não.